Música Caraca, eu tinha que ter pegado o Teth, senão eles não tinham nem entrada ali, velho Tava o Teth, o Glaze e o Sled, tudo em fila É o que essa aqui? Oregon, Oregon eu gosto Vai querer que vai jogar Não E agora? Eu coloco o que, velho? Vou de Twitch? Esse mapa não, que porra de mapete Dependendo aonde eu escolher, dá pra me destruir Pega um explosivo, um bagulho que explode, que arrepende tudo a caralho Mansão da Estroda Fórmula É, se caô É, tem gata vem fazer Não sei como é que é o Música Eu sei que quem fez foi lá o Estroda, não é? Mansão da Estroda Fórmula Mano, vale a pena do caso de mulher Pode ser, mano É Gata vem fazer amor Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas Daquelas singelas que tu vê por aí da TV Pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as minas são tipo mulher do caldeirão do rua Parasidade, cidade, sotaques, variedade Aí é aquela parte que você não sabe Ó, conseguimos ativar aqui Solicitação de amizade Desculpa hein rapaz, agora eu não quero ver pra vocês mandar esse bagulho aí, porra Convite para eventos Solicitação de aplicativo Vídeo ao vivo Vídeo ao vivo E ae Scof, alimento o Ham Não tem como você carregar seu arrombado Valeu Scof, é nóis Não, faz só Só falar que ele é um arrombado Você precisa utilizar seu drone pra localizar Ele é um coisão Foi mano Tem dois choques no botão 10 pra um drone pra eu ganhar um ponto Bora rapaz, bora rapaz Bora rapaz, bora rapaz 10 segundos Eu vou orar o braço Eu vou destruir o drone do rap Oi? Ah, nem vi, foi mal Estava trancando aqui Não tá comigo Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora Oi, escorp Aiee Então tá só tomando maluco Só sei que eu tomei Então já neve eu fiquei com 13 de vida Tá lá de cima lá caramba Ai velho e agora? É lá de cima lá Será que eu mesmo posso me dar um choque da Twitch? Pode Mas será que eu não vou morrer não mano? Sei lá Lançando um granulado de fumaça Ai eu fiquei com 3 de vida Rafa Dá-lhe outro Quantos tinha? Tinha 10 Eu não vou ter um tiro Tinha 13 Ô Glaz Vara aquela parede ali na tua frente Vai Glaz Marquem, marquem Abaixado Boa Marquem a Valkyria Marquem a Valkyria Marquem a Valkyria Pera aí ela saiu Marquem ela Marquem ela Marquem ela E ela saiu correndo aqui Achei o piso Olha a vida dele Olha a vida dele Que isso Rafa Que isso Rafa Sua Queестно eu tava mais preocupado com aquela câmera da valkyrie na escada que não faz por favor rapaz não faz drop quando você tiver na frentezinha do cara colado nele beleza depois morrer falar se não pode focar onde é que tá eu vou lá não sei eu não posso cal eu nunca pedi tacal pediu-se meu a cara pediu sim para aí de mentir para de não pediu sim o doidão era assim que tá falando da escada na escada escolheram aqui cara eu não e eu também escolhi o caralho para mandar a real nem escolhi eu também não alguém tem arame eu quero arregaçar isso aqui só que vocês vão tudo aí para lá não quer quebrar não agora sim a pedra eu quero ver se não vai quebrar o caralho a bicha tá aqui em cima tchau pa porra é não tá certo a onde é que a gente agiado a mu'embrassado é muito legal ela vem a É uma perereca! Caralho! Piranha! Piranha! Tá todo bem aí! Meu Deus! Bota nada! Ai, caralho! Eu tomei! Caralho! A mulher subiu putaça, velho! Bicha, velho! Me deu uma facada aqui, velho! Boa, 06! Ó o que subiu no rabo! 06! Esse é o capeta, 06! Caralho, velho! Que viagem é essa, velho! Na moral! Ei não, velho! A mulher matou os dois! Eu olhei pra escada, ela já tava do meu lado! Caralho! Que viagem é essa, velho! 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 Oxon do nitroso tá com! Oxon do nitroso! Puta que pariu! Tá certo! Ele veio no final em mim, velho! Pensando que era alguém do nosso time! Mas quem era o personagem? Esche, velho! Mas por onde que foi? Por baixo! Não fez barulho! Ela veio por baixo! Eu tava bem parceiro botando multis ali, não sei o que! Tomei da minha cara! Caralho! Tá colocando arame ainda, velho! Tomei da puta! Tomei da puta, velho! Sai, 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 Deus! Nossa, ainda ficou ele carregando! 10 segundos! É o David onde que tá! 5 segundos pra incessar! Sai, David! Correu pro cuço! O desativador está seguro agora! Sua missão é localizar e desativar uma bomba! Drone pronto pra decolar! O desativador não está mais sob sua guarda! O desativador foi protegido novamente! A bomba foi localizada! Prosseguir com desativação! Aí, mano! Puta que morreu! Boa vista! Tu vai ter que entrar aí, mano! Tá difusando, tá difusando, tá difusando! Vai, Scorpio! Ah, não! Embaixo, embaixo, embaixo! Caralho! Não sei aonde é que tava! Ô, Scorpio! Fica de cabeça pra baixo, mano! É ali! Boa! Ai, ferro de merda! Ataca adorante, adorante, adorante! Boa, mano! Boa, Rafa! Eu acho que ela ia pular no Scorpio, hein! Eu acho! Eu acho que ela ia estar na sua mãoada! Aquele ferro de merda me cagou ali, velho! Ô, ô, Scorpio! 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 Scorpio violino! RD! Oi! Tu viu aquilo? O quê? Da Ashe! Como assim? Da... na outra rodada? Tu viu a gente morrendo pro Ashe? Sim! Errou um cintão seco que eu nem vou falar mais sobre o assunto! Não! É porque a gente ainda comentou... Não! Não falo não! Não falo não! Não falo não! O David não fala nada! O David não fala nada! Mantenha a Arya e as bombas protegidas! Galera vai... Pega o drone! 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 Boa! Tá descendo mais um! Tá descendo mais um! É um vento! A minha casa posicionada! Reforça esse alçapão aí, Zé! Já reforcei! Um! Vou reforçar o outro! Reforça de novo aí então! Tem! Tem! Tem Valkyria? Tem Valkyria? Tem não Véi, essa arrombada vai fazer outro Só mais 10 segundos Eu queria ver um ali, ó Porra, pera Quê? Não te escuto Ainda tem de localizar a bomba Eu não tenho mais aí, não tenho mais É o Z2 Posicionando o capacho Instalando barricada Cuidado com o rush louco da mulher Porra, vocês correndo parecem uns caminhão Eu não aguento essas correntes arrastando Eu não, eu não Caralho Pelo, pelo, pelo Tá doido Cuida, cuida da escada Lá do outro lado O Scorpion Como é que faz pra andar lentinho Como você anda? Puro alto é verdade galera quem quer não andar com nenhum cavalo mano por um auxílio é melhor aí aí descobriu é o ótimo mesmo é viram é verdade não sabia mano não não mas era tudo burro e aí na escada zé que tem na escada o leque levou a ideia no na faquita tá vindo daquele jeito escorp eu acho que tem aqui na 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 nossa escada aqui ó é uma bomba foi localizada pelos inimigos e comunicar os inimigos localizaram uma bomba e o que é isso e se ela estourar meu escudo o caralho caralho aqui capitão aqui capitão aqui ó pode ser pode ser mais teve acho que acertei acertei o capitão não sei se ele caiu eu acho que entraram bem só mais 15 segundos a porta se você está ali o local da gente pode gosta agora gosta agora gosta agora ainda moleque a gente me muito mora os periquitos aqui desgraçado periquitos caralho porra ai e agora velho Você nem do que que eu vou? Vai de personagem. Ou de montanha, véi. Pode crer? Vai de personagem. Ô Scorpion, dessa vez, por favor, faz o plant. Desculpa, mas agora que eu sou montanha, tu faz o plant atrás de mim. É que eu não tava ouvindo, Marcelo. Eu tava... Eu não tava... Eu não sei o que ele tava ouvindo. Ah, então da próxima vez se escuta. Beleza. Tá bom. Você precisa continuar se vai dormir. Você vai dormir, cê vai dormir. Cê vai dormir. Vá lá em cima. Eita picão Item totalmente na mente Vá lá no mini rolo. Ayóóóóóóóóóóóóóóóó Aiko得 em 빼thin vai dele 10 segundos para a inserção e agora fica aí o desativador está seguro agora você deve localizar e desativar uma bomba e aí aí e aí e aí e aí e em cima em cima pus pus em cima a luz e escorta por 1 Boa, Scorpion! Olha o fio de mal aqui em cima! Certo de mim! Acertou? Nossa! Boa! Boa! Ajuda! 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 Aqui! Vamos continuar devagar! Onde que ta? Ah, ta muito longe caralho! Matei! Boa, pera ai que eu vou ver contigo! Você derrubou o desativador Ta certo! De onde? Cuidado com os Com os Capcan velho Vem, cadê a gente? Tomei Ou ou, faz o seguinte É o seguinte Aí vai ter Vai ter Não, mas o Hulk ta lá no fundo O Hulk ta lá no fundo Calma ai! Não, não, não Ali ó! Isso! Pode! O Hulk lá no fundo David e o Capcan ta na viradinha ai O Zeca ó! Dois tiros Atrás da parede ai ó! Não, não nessa parede ai! Não! A parede da porta gente! Ali é o direitão desativador! Ali é o direitão desativador! Ali é o direitão desativador! Olha Zeca! Já olha pra esquerda ai ó! Cuidado! Cuidado! O Zeca! A bomba foi localizada! Prosseguir com desativação! Ai! Ai que coisa! Caralho! E ai que tava! Caralho! 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 Não, eu falo num cartucho. Duzentos. Quem vai carregar? Quem vai carregar 200 balas? É a mesma bala do cartucho, fô. Não pode, velho. Cala a boca. Você vai andar com 200 balas no cartucho? Caco de cartucho. Não é um cartucho, gente. É um pente de 200 balas, velho. Ele tá tendo a mochila, o bagulho. Só vai puxando. Eu vou usar ela depois, namorada. Ligação, 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 ligação. Ó o gás. Mais um gás. Calma, calma, calma. Calma aí. Tenta destruir todos os drones, hein, rapaz. Eles vão morrer para os meus disruptores. Destrói, Spur, destrói. Destrói meu bagulhinho. Cadê lá, Spur? Vai começar com o cara. Restam 10 segundos. Só mais 5 segundos. Cadê o Hulk? Não tem Hulk? Várias as bombas em segurança. Tem um furo de Hulk? Rapaziada, se liga. Tem uma Frost bem aqui. Uma Frost lá na janela grandona. Tem uma Frost aqui na... Na... Ô, gente, onde é que é a escada? Onde é que é a... Tá, aqui é a escada. Deve ser mais ou menos... Tem uma coisa aqui na... Colocando o tapete de bola aqui, beleza? Então, sim. Acertou, miserável. Esse aqui que eu queria fazer mesmo. Ai! Isso, tô quebrando aqui já, mano. Já tem nega aí, já? Já... Miei ele. Eu acho que ele deitou. Mas não tinha cara, não. Danela! Glass! Ai, ai! Glass vai estar na porta. Pô, mano. Quase muito. Quase. O David estava na costa pro Glass. Ai, porra! Que preferência foi esse? Meu Deus do céu! Que que foi isso? RT! RT! Aí mesmo, RT, aí mesmo. Caralho, só tem dois em... RT tem... Ah, acho que tá embaixo aí. Tem alguém aqui em cima? Ela estava na esquerda aí, ó. Subindo... Quando subir a escada, eu aviso. Eita, não tem como mais avisar. David, o Glass tá no quartinho da direita. Drone. Ai, 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 ai! Ali, ali, ali! A Twitch, dronando! Sai daí, sai daí! Repauza o carregador! Mas olha aí, tua puta! Ai, ai, atira! Ai, 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 ai! Boa, moleque! Que indo, moleque! Agora toma cuidado que a gente vai subir aí no prefáreo, RD. Fica escondido ali atrás, ali atrás, ali atrás dos móveis. Só tem, toma. Tem drone não, David? Drone? É, porra, tu tem o Yokai, esqueceu. Ó, a gente tá aqui embaixo, a gente tá aqui embaixo, vai subir aí atrás, vai subir aí, ó. Nessa porta aí, David, nessa porta aí. Sai daí, fica atrás escudo, atrás escudo, fica atrás escudo. Sai daí. Porra, ele loucão, baixou, viado. Melhor você se esconder mais, David, que se... Shush, peraí, peraí. Tá durando, tá durando naquela portainha ali. Sai, sai. Caralho, caralho, boa, boa, boa. Boa, moleque. Ah, não, tem ninguém na porta aí, não. Banha, 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 banha. Banha, banha, banha. Porra, 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 joga o Yokai, 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 joga o Yokai. Aonde? Isso aí, agora coloca no meio ali, ó, coloca no meio. Ah, deixa aí mesmo, deixa aí mesmo. Agora se esconde, se esconde mais, se esconde. Tá durando, tá durando você. Ela vai pela, ela vai entrar pela tua direita aí. Agora olha o Yokai, agora olha o Yokai, olha o Yokai. Portinha, portinha direita. Relaxa, fico olhando o Yokai, fico olhando o Yokai. Quando ela entrar, tu ativa. Atira. Ativa. Atira. Que isso aí? De nada. Opa! Caralho, velho. Ela nem tava bugada. Cara, esse cara é muito viciado, cara. Como é que faz pra acertar o... Eu caio pro meu pai, mano. Eu nunca vi, velho. Ué, mas não, 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 não bugou ela? Esse cara é muito viciado. Não, ela não bugou, senão ela teria ficado com a mão. Sim, não. Pois é. Tem que tirar no pé do cara, eu acho. Tem que tirar uma cabeça, gente. Uma cabeça, já tirou no chão. Aonde? Aonde, 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 galera? Aonde? Não sei, velho. Não sei, não sei. Ah, não sei. Aonde, velho? Fonecimento, lavanderia e fonecimento. Vem, é só eu gostar do mesmo jeito, velho. Jogar do mesmo jeito que ele jogou lá, velho. O que que o Scope tá falando no jogo? Não escuto ele. Nem no jogo, nem fora do jogo. Ele tá falando baixo. O drone babaca. Nem no jogo, nem fora do ataque. Caralho. A mão não foi comprometida. Reto há 10 segundos. O drone é que passou a limpar. Não morreu. Estão ativa. 5 segundos. O drone do capeta não quer morrer. Morre, desgraçado. Morreu. Morre, desgraçado. O drone do capeta não quer morrer. Parede fortalecida. Moleque, eu vou tentar um bagulho, moleque. Se liga. Instalando o tapete de armadilha. Preparando o diamante. Bike. aqui tem ligação é a ligação é a liguei as partidas estão mexendo muito com o psicológico já em mim também tá fazendo rafa fechando os negócios abriu a porta grande aqui em cima ae peraí eu estou descendo na escadinha qual escadinha aqui de trás aqui já já era mais um tem mais um tem mais um tá entrando 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 ae ae já era parça já era só hs monstros ae 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 E agora mano, decisivo, para a gente ganhar o perder. Agora se tivesse uma Valk nesse time... Eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho que... Tomara... Não quero descer pro latão. E os hotel está mais próximo. Não deixa o drone subir hein. Não deixa o drone subir. Ele é pronto. Nossa, não posso pegar aqui não. Traga nele. Não, mano, cadê os drones? Drone. Um pouquinho, mãe. Câmera posicionada. Pô, botão tá... 10 segundos. Queremos plus nesse lado. 5 e contando. Arame farpado. Véi, então vou fazer a mesma tática. Vou colocar o estudão aqui. Aumentar vigilância de bombas. Os inimigos têm os ativadores. Caraca. O problema é serzinho por costas. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ó, tão quebrando já aqui. Tão quebrando alguma coisa. Isso, isso. Isso, isso. Falei Zeca, porra. Se abaixa aí Zeca, se abaixa aí. Ó, eu vou marcar, eu vou marcar. Puta que pariu. Que isso? Como é que eles aguentavam aqui, mano? Ah cara, por que mano? Por que mano? Ô RD, marca pra mim de novo mano. Marca aí de novo. Eu não tô vendendo. Dois drones na escada, galera. Parado no mute. Neguinho vai lá buscar o drone. Neguinho vai lá buscar o drone. Neguinho vai lá buscar o drone. Rafa, Rafa. Rafa, drone não intuí. Drone não intuí, Rafa. Caralho, tu destruiu a câmera. Glaze dando para aqui. Glaze deu, Glaze. Tá onde esse cara aí? Mas cuidado gente, cuidado, cuidado, cuidado. Com David tem, com David tem. Eu peguei o Glaze. Eu peguei o Glaze, eu peguei o Glaze. Eu peguei o Glaze, pera aí. Vai pra torre principal lá, vai pra torre principal lá. Torre principal eu peguei o Glaze, e agora? Atrás de você, atrás de você, atrás de você, David. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, mano. Sai daí, David. Calma Zeca. Estoura, estoura essa barricada aí. Estoura essa barricada. Boa. Tinha uma C4, né? Não, era o Fuzi mesmo. Mesma coisa que você, 4P, ó. Ah, eu sou inimiga controlada. Sai agora mesmo. RD, vai pra torre grandona, pela essa sala grandona aí, ó. Pela sala de Rony. Pera Zeca, pera Zeca. Por favor, mano. Calma aí, o Zeca é muito afobado, cara. Olha, olha as câmeras, velho. Olha as câmeras aí, velho. Tem um cara naquela janela ali, David. Ai, abriu aquele buracão do lado. Qual escada? É essa escada, o RD. Qual escada? Escada do objetivo. Mas tem duas escadas. A escada que fica ali na principal, pô. Escada principal, escada. David, rapel. Rapel, rapel, David. Rapel, eu ouvi, eu ouvi. Atrás ou na frente? Atrás. Atrás, atrás. É isso daí, eu ouvi. Ele quer entrar aí, velho. Ele quer entrar aí, velho. Ele quer entrar aí, velho. Já te viu, mano. Boa, boa, boa. RD, rapel, rapel. Naquele lugar onde você tinha saído. Tem certeza? Sim, o Scorpion tem certeza que a Rapel e o Phil. E dá pra ouvir um pouco. Acho que ele saiu. Tô, eu tô escutando atrás de mim. Tô escutando atrás de mim. Fuzi, 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 fuzi. Destrui, destrui ele. Se continuar nessa rádio, se infectarão. Restam 10 segundos. Lá, rapel, rapel. Lá, rapel. Que cagada da p***. Ah, mano. Não viu? Ah, não matou a minha vida. Jogamos muito, velho. Bota aí. Hashtag Feriguitos, vei. Feriguitos, velho. Caraca. 8 barra 6. Vai dormir, demônio. Mano, meu final foi foda O Rafa ia se matar Mas ele ia matar o cara Ae, viadouro 1, moleque Ai, carai, deixa o like Na moral, porque essa partida foi muito foda